A reunião ordinária desta quinta-feira, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Vamos acompanhar os trabalhos. 2019, presidência dos deputados Cristiano Silveira e Carlos Henrique. Às 14 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Betim. Não havendo correspondência a ser lida, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 680, 775, 776, 778, 779, 781 a 786 e 788 de 2019. Os requerimentos números 1296 a 1314, 1315 a 1316 de 2019 e comunicações das comissões de desenvolvimento econômico, de educação, de esporte, de meio ambiente, de segurança pública, de transporte e de saúde. Proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues, Léo Portela e Cristiano Silveira, a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Bruno Engli e Elismar Prado. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 1296 a 1301 de 2019 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 30 às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também, de amanhã às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Na sua ausência, deputado Raul Beren. Com a palavra, deputado Raul Beren. Na sua ausência, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Ele está na CPI, né? Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Também está na CPI. Deputado Cleitinho Azevedo. Só você, Cleitinho. Os outros estão lá na CPI. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os servidores dessa casa. Boa tarde, deputados. Até comunicar sobre a audiência pública, que a gente vai tratar sobre a Copa Nor. Está aqui o Jean Freire. A gente vai agora aprovar essa audiência pública. Que vai ser dia 5. Então, a gente queria convocar aqui, né, Jean? Todos os prefeitos do Norte de Minas. Vereadores. Para poder estar aqui dia 5. Nessa audiência pública. Que vai acontecer às 9 horas da manhã. Para a gente poder cobrar da Copa Nor. Até a Copa Nor agora mudou a diretoria dela. Para poder ter um olhar. Um olhar mais atento. Um olhar mais com carinho. Para o Norte de Minas. Teve a situação que o próprio Jean trouxe aqui. Num vídeo aqui de falta d'água. Então, a gente está aqui como representante do povo. Para poder fiscalizar. Para poder cobrar. A gente não tem o poder da solução. Mas a gente tem o poder de reivindicar. De cobrar. E essa audiência pública aqui. Espera que a gente possa trazer solução. Possa dar dignidade para o pessoal do Norte de Minas. Todo Norte de Minas. Então, o Norte de Minas, o que quiser. Está vindo aqui na Assembleia. Para reivindicar seus direitos. Reivindicar suas reclamações. Vem aqui dia 5 agora. De meio de junho. Às 9 horas da manhã. Aqui na Assembleia. No plenário. Algum plenário que vai ter aqui. Das comissões aqui. Para a gente tratar sobre essa questão da Copa Nor. Que é de suma importância para o Norte de Minas. A gente precisa resolver esse problema da falta d'água. Da estrutura que tem também. Que a Copa Nor não ajuda também. E esperando agora que. Esses novos gestores. Tenham comprometimento. A responsabilidade de olhar com carinho. Para todo o Norte de Minas. Não só para o Norte de Minas. Olhar para todo o Estado de Minas Gerais. Mas gente. Como eu falei na minha última fala aqui. A gente tem que olhar com atenção também para o Norte de Minas. Que passa um momento complicado. E eu como representando o povo. Estou aqui para representar toda a região. Fui eleito em quase 800 municípios. E cabe a mim agora representar os 853. Eu até falo. Eu represento até quem não gosta de mim. Até quem não gosta de mim. Que me critica. Paga meu salário. Se precisar de mim. Eu estou aqui para servir. Fazer meu melhor. Queria contar um caos aqui. De um pai de família. Vocês vão entender depois no final. Esse pai de família já. Ele tem dois filhos. Aí. Ele tem quatro filhos. Ele tem dois filhos de 10 anos. E os outros dois filhos dele. Tem dois. E ele está com a esposa dele grávida. Aí ele começa a querer dar mesada para esses dois filhos dele de 10 anos. E começa a dar mesada. Aí chega o economista para ele. Fala assim. Aqui Zé. Você vai dar essa mesada para eles. E você vai quebrar. Não fica dando essa mesada de mil reais para eles não. Que futuramente você não vai conseguir dar para os meninos que estão a vir não. Aí esse de 10 vai para 20. E esse de 2. Começa a ter. Chega na idade de 10. E aquela que estava. Que estava. No caso. Estava. Estava grávida e ganhou. Esse menino já está na faixa etária também. De criança. Aí o economista chega para ele. Fala com ele de novo. E agora. Como é que você vai fazer? Você quebrou. Você não tem condição de pagar para esse menino. E agora não. Aí ele pega e reflete. Ele pega e pensa. Fala assim. Ah não. Então eu não vou conseguir mesmo não. Eu vou ter que nivelar esse negócio então. Para eles que estão chegando. Eu vou pagar para eles. Essa mesada para eles. 300 reais. Vou dar para eles 300 reais. Você me pergunta. Como é que você vai fazer com os outros dois que estão ganhando mil? Não. Eles vão continuar ganhando mil. Só que esses quatro meus filhos. Os quatro filhos que eu tenho agora. Vai ganhar só 300 reais. Só que os outros dois. Que quebraram. Que usufruiu. 10 anos. Do valor de mil reais. Continua com os mil. Então é isso que eu quero mostrar. Eu não sou contra a reforma da previdência não. Você acha que o país precisa da reforma da previdência? Que se é necessário. Eu não estou aqui para atrapalhar o país não. Mas faça uma reforma justa. Por que que os caras que quebrou. Igual o Sarney. Que tem aposentadoria. Não sei de quantos mil reais. Vai continuar recebendo o mesmo valor. Por que quem que não quebrou tem que pagar a conta? Por que que o povo que não tem culpa de nada. Que pagou seu imposto rigorosamente. De agora tem que pagar a conta? Por que que o povo tem que pagar? Quem tem que pagar a conta é quem quebrou. Tem que ser justo. Eu estou aqui para ser coerente. Eu quero que meu país se desenvolva. Mas eu não quero que os inocentes pagam pelos pecadores. Quem tem que pagar os pecadores? A gente fica falando muito de reforma. Eu quero saber da reforma política. Não teve a manifestação que aconteceu. E qualquer manifestação que for ordeira. Eu apoio. Como apoiei essa manifestação. Mas eu quero falar uma coisa. Teve uma manifestação. Para pressionar os deputados. Só comprova que uma reforma política. É urgentemente necessária nesse país. Por que? Porque se tivesse menos deputados. Lá tem 513. Se tivesse só metade. Esse país já estava andando muito mais rápido. Mas sabe o que que é? É 513. Um defendendo seu interesse próprio. Cada um defendendo seu umbigo. Então aí que está errado. É uma reforma política urgente nesse país. Tem que mandar menos orçamento para as câmaras municipais. Tem que mandar menos orçamento. Câmara municipal não resolve nada. Tem um monte de vereador que vem para cá. Para essa assembleia aqui. Para ganhar a diária. Que vem para tirar a foto. Que não resolve nada. O que precisa urgentemente nesse país aqui. É uma reforma política. Sabe? É vergonha na cara. Outra reforma que tem que ter nesse país aqui. Que eu não vejo falando. Reforma tributária. Sabe o que que esse país aqui vai dar de lá? O maior lado social que esse país pode dar para o povo brasileiro agora é emprego. E quem vai dar emprego não é a política não. Não é governador, não é deputado não. Quem vai dar emprego é empresário. Tem que ajudar os empresários. Quem gera emprego é empresário. Não é política não. Não é governador, presidente não. Que esse país precisa de lado social. Que é emprego. Vão dar emprego. Então faça uma reforma tributária. E a última reforma que eu falo para todo mundo. Principalmente para os políticos. Reforma de consciência política. O político precisa entender que ele está aqui para servir. É para ser servido. O político precisa entender que ele é empregado do povo. Então a gente tem que cortar privilégios. Cortar regalia. Quem quebrou o país não foi o povo. Quem quebrou o país foram os poderes. Três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Vão quebrar o poder. Já dizia o nosso professor querido Enéas. Para a gente sair da crise. A gente tem que mexer na estrutura do poder. Então vão mexer na estrutura do poder. Beleza? E estou aqui para ser coerente. Estou aqui para falar o que é justo. Na política eu vou sempre ser justo. E eu dou um recado. Já dizia a Bíblia. Um governo justo, o povo se alega. Então Bolsonaro seja justo. Congresso seja justo. E Senado também seja justo. Fique à vontade, nossa deputada. Quero te parabenizar, deputado Cleitinho. Pela garra, pela luta. Que eu vejo que você sempre procura ser justo com o povo. É isso que o povo precisa. Precisa ser respeitado. Precisa de dignidade. E quero também aproveitar a oportunidade e dizer que eu acabei de protocolar hoje de manhã, cedo, aqui na Assembleia, um pedido ao senhor governador que parasse com a cobrança da taxa de incêndio, que já foi pelo Supremo, determinada a inconstitucionalidade. Então eu acho que o empresário mineiro também precisa de respeito. Então se é inconstitucional, nós não podemos cobrar. Então eu acho que o governador está na hora de dar o exemplo. É o exemplo sempre do lado do povo, defendendo as leis e defendendo o povo sofrido. Parabéns que Deus continue abençoando você nessa jornada. Abençoando a nós todos. Parabéns pela fala. É isso aí mesmo. Eu, como apoiei o Zema, eu tenho vergonha na minha cara. E eu sou assim, você que me apoiou, você que votou em mim, você é o primeiro a me cobrar. Você tem que me questionar todos os dias. Porque você paga meu salário. Como eu apoiei o Zema, eu estou aqui para questionar ele, porque eu apoiei ele, eu dei a cara para bater. Então, eu quero só entender o seguinte, na campanha, falou que secretários e eles, se estivessem com tudo atrasado, não iam pagar salário para secretário, para ele, para ninguém, nem para vice. Agora está voltando essa novela de jeton, de não sei de que, que tem que aumentar salário. Gente, é simples. Primeiro que eu não tenho nada contra nenhum secretário, não. Tenho nada contra nenhum secretário. Mas é que ninguém foi enforcado para vir trabalhar aqui, não. Ninguém, que nem o deputado também foi. Foi porque quis. Então, eu já sabia do salário. Se o Estado está quebrado, para melhorar o Estado, precisa passar para um regime de recuperação fiscal, tem alguma coisa errada, de querer aumentar o salário de secretário aqui. Se vir para essa casa, eu tenho autonomia de falar com transparência que meu voto é não. Eu vou votar não. Sabe? E quer chamar a atenção aqui. Se tiver com palhaçada de politicagem, porque eu confiei no novo, porque falou que ia ser novo, que ia nem fazer politicagem. Aí está falando que está indicando gente para estatal tal, para estatal tal que tem indicação disso, daquilo. Eu vou cobrar aqui. Eu estou aqui para questionar. Eu vim aqui para questionar e mostrar tudo que estiver errado. E eu não vou aceitar coisa errada aqui, não. Porque eu estou fazendo as coisas certas aqui dentro, aqui. Então, eu sou o primeiro a cobrar do Zema. Sabe, Zema? Eu quero transparência no seu governo. Eu quero saber quem que é fulano que está lá na estatal tal, quem que é fulano que foi indicado para o tal. Não é merda que tocasse? Ô, Bartô, eu queria um debate com a vossa excelência aqui, porque você é do novo e eu sei que você é coerente. Eu queria que você me explicasse a situação aí de aumento de secretário e a indicação de estatal para não sei aonde. É fulano, é beltrano. É politicagem que o novo falou que não ia fazer e está fazendo. Então, eu queria que você me esclarecesse, que eu tenho muito respeito por você. Você é uma pessoa que eu admiro, que eu estou acompanhando o seu trabalho aqui. Quero crescer junto com você, Bartô. Cleitinho, vocês sabem qual é a minha posição? Obrigado aí pelos elogios. Mas a minha posição, realmente, não estou tão próximo com o governo para poder estar ciente de clareza de quais cargos estão sendo preenchidos por quem e nem quais são os critérios. Obrigado, viu? Porque eu tenho, assim, eu acho que a gente, as ideias nossas têm que corresponder aos fatos, sabe, Bartô? Então, não adianta eu ficar aqui questionando, que você está indicando fulano e beltrano, se eu vou lá em cima do governo também e peço indicação de carga. Eu nunca vou fazer isso. Eu já estou custando aguentar 15 lá no meu gabinete, fora o Chita, que fica aqui pedindo todo dia, eu ainda tenho que ficar indicando mais gente. Então, se você quer falar mais um pouco, fique à vontade. Não, estou à disposição. Você falou que estava querendo discutir outras coisas, estou à disposição aqui, se você quiser. Mas, é, eu acho que eu quero transparência do governo. Peço isso, porque o governo que eu apoiei, que foi um dos poucos que apoiaram aqui, como você apoiou, a Laura apoiou e o Guilherme apoiou, eu acho que todos os deputados aqui, nós quatro fomos os únicos que acreditou no Zema. Então, a gente está na hora aqui, porque o povo cobra da gente, vai, Cleitinho. Você apoiou o cara que estava em último na pesquisa. Você deu a cara para bater com ele. E agora está fazendo politicagem. Então, eu falo isso. As pessoas que votaram em mim, Bartô, as pessoas que me apoiaram, são as primeiras a me cobrar. Eles têm que me cobrar a minha postura parlamentar aqui. Então, eu tenho que cobrar de quem eu apoiei. Então, eu quero transparência. E eu quero muito, porque o que me chamou a atenção é o seguinte. Fui marcar uma reunião para conversar com o Zema, não tem que ver com custódio. Então, quer dizer que o governador é o custódio. Governador não é o Zema, não. Quando eu estava na campanha lá em Divinópolis, ele fez live comigo, fez isso comigo, me atendeu. Agora que ganhou, eu tenho que passar pelo custódio. O custódio que tem que me atender é o Zema. E outra coisa, eu não vou pedir nada para ele, não. Eu estou com a minha vida, graças a Deus, muito bem resolvida. Eu quero ajudar os outros aí. Eu quero ajudar a minha cidade de Divinópolis, é o Norte de Minas, é o Estado de Minas Gerais. Então, peço ao governo Zema que tenha transparência, tenha ética, tenha respeito com a população mineira. Que eu estou aqui para reivindicar, para cobrar e questionar. Muito obrigado, senhor presidente. Isso aí, Cleitinho. Tamo junto. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Com a palavra, deputado Raul Belen. Com a palavra, deputado Raul Belen. Na sua ausência, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 3.600 de ano de 2016 seja distribuído também à comissão de administração pública em razão da natureza da matéria. Fica mantida a distribuição das comissões de justiça e dos direitos da mulher, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Também da presidência, que comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos. Números 1.307 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, 1.308 a 1.314 de 2019 da Comissão de Minas e Energia, 1.334 e 1.335 de 2019 da Comissão de Transporte. Public-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública e de Agropecuárias, reuniões extraordinárias de 29 de 5 de 2019 e Comissão de Cultura e de Direitos Humanos, reuniões ordinárias de 29 de 5 de 2019. Ciente public-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário, número 540 de 2019, deputado Noraldino Júnior, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 2681 de 2015. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário, número 540 de 2019, deputado Bruno Engeler, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 748 de 2019, que se encontra anexado ao projeto de lei número 1388 de 2015. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário, número 550 de 2019, ao deputado delegado David Grimo, solicitando que o projeto de lei número 492 de 2019 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir parecer. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7º do artigo 232, combinado com o artigo 140 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para especial de logo mais às 20 horas, destinado ao menageiro à 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte pelos 50 anos de sua criação. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária desta quinta-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa.